É doida pra olhar E tem muitos semáforos Aham Nossa, é o Fit Academia Olha lá Olha lá A força da onda Vem aqui, olha Tu já tinha visto essas praias? Não Olha lá Olha a força Vem aqui Coisa limita Não vou abrir Parece ali que é um rio Olha lá Omara Quando uma junta tá rio Toma isso aí Não é encontro de rio aí não Vamos ver que tá dessa cor Porque geralmente é encontro de rio Que fica dessa cor E o Parnaíba fica É? É Ele muda de cor, é perdendo o sol E lá em Parnaíba Você lembra? Quando a gente vê o Kuti desse jeito Ó Supitando em cima d'água Daqui a algum minuto já mudou de cor É engraçado ele mudando Ah, pô Muda de força Olha, Mara Ela disse que ele muda de cor Muda, Mara Tá todo diferente Olha, Mara Tá todo diferente 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 Meu Deus É todo mesmo Eu não sei Tá todo diferente O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?